Fala aí galera, salve aqui com vocês e bem-vindos a mais uma demonstração, hoje estamos no Survival Machine, uma máquina que fica andando constantemente e a gente tem que cuidar dela, reparar, melhorar contra zumbis, então vamos lá galera, demonstração e tem como jogar multiplayer galera, tem 4 jogadores, entendi, switch character, tem árabe, indiano isso aqui, não é árabe não, isso aqui é, eu não gosto de nenhum cara, eu vou desse aqui mesmo, simbora galera, single player, então tem multiplayer também para jogar com seus amigos, eu sei que muitos de vocês gostam de jogar com os amigos, e algumas vezes também gostam de jogar com os amigos, quando jogou ilegal, e é isso aí, não sei a data, quando vai lançar, eles que entraram no contato comigo pelo e-mail, falaram, ah temos um joguinho para vocês, falei, manda, 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 sobre sobrevivência, manda, get out the bedroom, tá, vamos sair tá, tem zumbis aqui galera, eu tenho que vazar daqui tá bem, pra abrir o inventário usar, beleza, o que que é isso aqui, caminho de fuga, caminho de fuga galera, é, acho que é meio machucado, corre, 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 o que, sobe aí filho, tá, da sprint, beleza, cogumelo tá, ele quer sobreviver junto com a gente, ele é o motorista pedra, pedra, pega, pedra, pega tudo, deixa nada galera, um, você sabe que eu sou zelotinho, eu gosto de lutear tudo que tem na minha frente, então, apareceu para pegar, peguei ó, a madeira tá, tem que construir, crafting, o machado craft, já craftado? já craftei machado, beleza, vamos lá, aí, começou, começou, modo sobrevivência galera, começou aí, lembrando que eu tenho dois canais, um de sobrevivência e um de jogo de simulação, tá galera, simulação e sobrevivência de elite, os dois estão na descrição, mano por que que tu não fica quieto, só um segundinho, deixa sair desse buraco? e para de falar comigo? demora para pegar as coisas, hein galera tá, beleza tá, tem que cortar umas árvores no caminho, vai ah, beleza, a maquina não é aqui, velho a maquina, sei lá, o tanque, o tanque, o tanque gigante quantos, quantos que vai precisar? quantos que vai precisar esse, Rafael? não fala under development, galera, acho que sai só 2025 esse joguinho aqui, velho mas ele tá bem, até que tá melhor que muito o jogo por aí calma aí, meu jovem, calma aí, meu chapa, calma, calma, tá nervoso demais, já vamos refuel tudo aí, calma tá, o que que é a quest agora? survival basics other component press photo switch to other quests não, não quero switch tá, e agora? qual é a quest? becoming lumberjack um de três ué eu acabei de pegar um monte de árvores aí, eu não sou considerado lumberjack como assim, mano? ué tá zero de três, né, velho tá um de três, quer dizer tá, qual é a quest agora, velho tem um baú aqui, não deixa eu ver o que que tem aqui em cima ó, tem muita coisa aqui, hein será que a gente já sai daqui sem fazer nada, não? tá, cadê as quests pra eu entender o que tá rolando? é, use the ladder tá, usar a escada para subir na máquina rapidão, hein achei que ia levar um tempão pra subir, né até que eu fui eficiente ei, ei, ei cadê tu, motorista? ah, BP, essas coisas pequena fornalha, não bora aí, bota toda a madeira que eu peguei, velho fazer, mas acabei de deixar todo todas as minhas coisas lá é, deixei tudo lá eu vou ter que descer de volta, calma pegar umas árvores aqui deixei tudo lá no motor no, na fornalha aí, velho tem que pegar de novo aí, ó três logs só dois logs, corta mais, corta mais por isso que eu tava cortando aqui lá na hora, filho confiado, entendeu? agora aí, aí o que que temos aqui, ó chlingling mas chegou dali como é que a gente pode sair daqui sem pegar tudo isso? ih, galera tá no meu sangue zelotinho não consigo aguentar sem procurar coisas pra lutear tá aí, vai pedir pra eu fazer o club ih, acabou o machado faz machado de novo craft ah, é? tete, tete tete me, tete tete me tete me moves, tete me moves, vai tá o que que esquivar after using these special abilities esse aqui que tá tete, cara heavy attack não tenho stamina, cara deixa regenerar toda a stamina vai gastar toda a minha stamina pra fazer um ataque feroz que ataque arrosqueroso aí, ó bloco estiling, estiling estiling é melhor, galera estiling é melhor estiling é melhor esse aí que eu queria ar, flecha, estiling coisa assim já ajuda bem melhor aqui beleza e agora? ah, ele atira três beleza especial especial dele atira três ok find and defeat to zombies find and defeat to zombies, cara vou ter que andar procurar aqui ué ué cadê zumbis? eu não vi nenhum zumbi até agora só vi na casa lá fazendo uns barulhos aí mas fora isso e cara fica lá na 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 cabine escondidinho e fica mandando a gente fazer coisas galera vocês viram? é vem achar zumbi pra matar picareta craft picareta tem que achar receita picareta tá ouvindo zumbis cadê vocês? toma 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 um já foi caraca os zumbis são difíceis rip rip tem tem outro ali cadê esse xilingo um um que um é esse veio ridículo quem acendeu a luz é o que? fazer o que? build barril construí barril calma eita chegou outro zumbi bate-me não rapá bate-me não rapá eu tenho que comer pra recuperar vida né tá recuperando nada velho recuperou recuperou o que que tem aqui fogomelo azul tá não temos picareta build barril dentro do only available in the machine tá temos que ir lá na máquina ali ó tem um bagulho aí pra ver ela é diferente survival hein Helena survival survivor cara que monstruo velho dá medo até vambora isso o barril be build the barrel cadê o barrel 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 tá que que faz com o barril eles tem ah legal 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 eles tem inventário compartilhado galera martelo martelo tá repara o que pê onde que repara repara vambora 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 andar com a máquina agora de madeira madeira tem que垂� buscar né Você tá me mandando pra morte toda noite Seu sem vergonha Fica lá no rádio Aparece aí pra trabalhar Não consegui nem mexer na máquina Que isso Por que que sempre eles colocam a voz Dos caras chatos Igual a minha voz Voz fina Podia colocar a voz dele Geralmente é isso Quem fala assim Vai lá faz assim É a gente não fala assim Quem fala fino igual eu É hiperativo Não fica parado Preguiçoso do caramba Cadê ele? Não sei Ah tô aqui pra te ajudar Não pra te transformar num escravo Isso aí que ele tá fazendo galera Se liga hein Quando o cara te falar Eu vou te ajudar Mas não tá te ajudando Ele tá te transformando em escravo Presta atenção Tá aqui eu não consigo construir nada Tudo lá em cima Lá fora É também Não dá pra sujar Dá pra fazer um quartozinho aqui Fora e tudo Legal né galera Build Oh Tá Cadê o walkback Aí Ok E agora? Craft Wooden Shield Shield Ok Agora tem o Shield Tá, o Machado vai aqui no lugar Shilling, shilling com cocô, né Ok, Shield assim Se eu puxar isso aqui é Shield Beleza Tá, Craft Wooden Shield e Workman Coisa que eu acabei de fazer A Wooden Sword Ah Achei que ia Shield Tá, me mandou um baú de tesouro Tá se escondendo aí, Sarafai Vamos transformar as recursos em materiais Nós podemos começar Deixar um caixão Para fazer alguns planks Tá, tem que fazer agora uma serraria Serrer, serrer, serrer Precisa de corda Corda eu vi que faz aqui, ó Tá começando a ficar interessante, galera Pem, 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 pem Quinze O que ele me mandou Ele me mandou pra eu usar Que safado, né, velho Que safado, galera É pra fazer o que? Só o meu Só o meu Já tô Já tô ficando lotado aqui Tá, precisa de resina What? Não, é Log Da resina E Plank Input Ah Eu tenho que buscar mais Ela Da resina E wood plank Essa Essa madeira aí Acaba muito rápido, velho Acaba muito rápido, galera Bora 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 Aí galera Tô fazendo um testezinho Um teste Sabe que eu tô fazendo o teste? Que eu tenho um canal de Dicas do Youtube Tô fazendo um testezinho E Nesse teste Eu vou fazer vídeos Hiper curtos Tipo esse aqui agora Mas a tarde Sai mais um episódio Desse Desse jogo mesmo, tá? Se gostou, quer ver mais A continuação vai ser A tarde Mais tarde Lá pelas 18 horas Então, aquele abraço E vamos colaborar no testinho E seja feliz Tchau 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 Tchau